Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna do Suvika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixa a dar um like porque é muito importante para o crescimento da Taverna do Suvika Se inscreva no canal para quem não é inscrito, ative as notificações e compartilha com os amigos o vídeo Vamos espalhar os seus vídeos da Taverna do Suvika, porque é legal Hoje vamos falar da estreia da série Falcão e Soldado Invernal da Disney Plus Pois é, solta a vinheta que a gente já fala Pois então rapaziada, hoje estreou Falcão e o Soldado Invernal, Sam e Barnes, é cara Como foi top essa estreia? Porque nós tivemos aí, depois de 6 meses os acontecimentos Só 6 meses depois vai desenrolar essa história Já sabemos que temos bazão, Zemo de volta Nossa cara, tem muita coisa aí mano Tem um grupo aí que está me fazendo um rebuliço dentro da série já no primeiro episódio E o conflito entre Sam e Barnes é referente aos dois se juntarem, né? Dar aquela liga entre os dois E vai ser muito top aí no decorrer de tudo isso Avaliando o primeiro episódio Como esperado, não tem nem muito a mais, nem muito a menos Tá balanceado, tá nivelado Porque mostra uma parte do Sam, outra parte do Barnes Uma parte do Barnes, outra parte do Sam E muito legal, muito legal mesmo Tanto que tivemos boas cenas de ação logo do início Tanto do Sam como do Barnes O conflito do Barnes a gente já sabe que é Que negócio por ele ter sido um soldado invernal Um soldado da Hydra ter matado um monte de gente E ele é meio complexado Claro né, o cara está com 106 anos E ainda está complexado com um monte de coisa que já aconteceu Já matou um monte de gente sem saber o que estava fazendo E também temos relacionamentos amorosos aí Mas será que essa pessoa que está se relacionando com um dos personagens Tem alguma coisa diferente aí no meio, não tem? Eu estou sentindo um cheiro diferente no ar E não é isso que vocês estão pensando Também temos aí a parte do Sam Vai e encontra a família dele depois de tanto tempo E tem o dilema de segurar as barras da família, certo? Para ajudar Para ajudar na continuidade das coisas que acontecem na família Tem que salvar a família, tem que dar um jeito E eu espero que muita coisa aconteça Tem muita coisa para ser explicada E ainda tivemos também a estreia de um personagem O agente americano É cara Já foi entregue o escudo para ele Isso aí não é spoiler não porque já mostrou em trailer Beleza? Então ele só aparece no momento lá E vocês vão ver qual é o momento que vai aparecer Bom, esse foi o vídeo das primeiras impressões Da Taverna de Sovica em cima de Falcão e Soldado Invernal Beleza? Célula e cabra Venha beber na Taverna de Sovica Porque agora eu vou sair voando Quer dizer, cadê a bebida? Cadê a bebida? Eu vou sair metendo bala mesmo Metendo bala Metendo bala Metendo bala Caramba, mano Incorporei o Soldado Invernal Colabore com qualquer quantia No projeto Machadana Unlike Através do Pix Que tá aí no banner Beleza? E Célula e Capró Ajude você também A Taverna de Sovica Lutar sempre Desistir nunca Dura Gana É Method Existe Ele É Quia Existe Me une Não ства Infra Existe Não 衋 Tchau, tchau.